Oi, YouTube, tudo bom? Vamos continuar nossa saga de Potion Craft, que está muito divertida! Aí, ó, mensagenzinhas de sapinhos, se juntem a nossa saparia também, vamos ficar muito felizes de ter mais sapos! Desça, obrigada pelos 3 meses! E bora jogar, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal, comenta pra mim se você tá gostando do Potion Craft, se você já jogou, o que você acha, e bora que bora! Vamos que vamos! Ai, coceriga no meu dariz! E temos emotes de Halloween, é verdade! Eu quase mandei membro gift checando se eu tinha mensagem de membro! Nossa, eu ia ficar tão triste! Eu vou decorar a live de Halloween, gente, pra nós! Vamos ver o que a gente tinha de coisas, a gente tem que colocar as coisas aqui, né, na... Máquina de poção, eu não lembro o nome disso aqui, mas tem que fazer uma de sono, uma de velocidade, de pele de pedra, né, e de força. Tá, a gente... Começou o dia agora, né, acho que a gente não chegou a jogar, né? Meu Deus, o que aconteceu com a Bel? Minha cabeça está doendo muito, eu não consigo dormir, você tem algum tipo de bebida adormecedora pra me ajudar? Puts, era isso que eles queriam, né? Eles querem de sono, a gente descobriu poção de sono já? Porque aquela vez a gente tentou a de cura, lembra? E a pessoa não quis a de cura. De sono, acho que a gente... Aqui, a gente chegou a descobrir, sim, aqui, ó, a de sono. Tem que ser bastante pro lado. Azucena, obrigada pelo membro gift, Xuxu! Obrigada! Fica lá depois do gelo, é? Então eu lembrei agora que tem que ir muito pro lado pra conseguir chegar na de sono. Mas tá, né? Vamos ver se ela vai pagar bem, porque, assim, eu vou gastar muitas ervas pra chegar lá, sabe? Meu Deus, o rostinho de Halloween! Caraca! O Vicky mandou muito bem nos emotes, sério, gente. Agradeção ao Vicky pelos muitos emotes incríveis de Halloween, porque ele arrasou. Boa noite, boa noite! E se você colocar a cura junto na poção, será que dá certo? É que ela pediu só pra adormecer, né? Não sei. Esse jogo é muito gostosinho, os barulhinhos é muito gostosinho, né? Pode ser a poção do soco, né? Ela toma um socão e desmaia. Tinha que ter um pro ladinho, né? Ah, mas dá... Não dá. Eu ia falar, bota esse, aí ela vai até lá e depois gira e depois a gente coloca outro, mas aí vai ter que gastar outro negócio. Era só descer mais um pouquinho, né? Mexe, 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 mexe. Olha, ele já dá, dá pra fazer a nível 1. Ah, eu vou fazer nível 1 mesmo pra essa moça, vai. Que seja. Toma, querida. Vou negociar. Ela ia pagar bem, ela ia pagar bem, mas tudo bem. Não tem problema. A gente negocia com ela pra ela pagar melhor. 31, 110, tá ótimo. Beijo, Isa. Uma poção que faça a minha arma congelar os inimigos. Interessante. A gente tem aqui, ó, uma poção forte de gelo já. Negociar aqui, entendeu? Vamos que eu quero... Quero dinheiro, quero grana. Estou aqui pra isso. Ganhar dinheiro. É isso, 112. É, não, porque a poção de sono nível 3 vai que deixa a pessoa em coma por uma semana, sabe? Aí não dá, né? Os guardas estão atrás de mim, preciso sair da cidade depressa. Me dê uma poção pra fazer o meu cavalo correr como vento. Olha, ela aprontou. Eu vou dar o de lentidão e pele pétrea, será que serve? Porque a gente tá tentando melhorar a nossa reputação, lembra? Porque a nossa reputação tava meio ruim. Sério, Natan, é bom que você vai conseguir dormir, pelo menos, né? Eu acho que eu vou recusar, porque eu não quero perder reputação, entendeu? Colhi alguns cogumelos na floresta hoje, quer ver? Alguém mais compra cogumelos de você? Com certeza, sempre tem demanda por cogumelos. As pessoas os cegam no inverno, fazem conservas com eles e o cervejeiro os adiciona a cerveja selvagem. Às vezes o pescador usa os cogumelos como isca. Todos querem os meus produtos. É o Linus. Vamos ver o que a gente pode comprar. Ó, o cantalama, ele desce muito e ele tá barato, hein? Acho que eu vou comprar um cantalama. Esse aqui faz o quê? O cogumaluco. O cogumaluco dá uma voltinha doida, também é bom. O federelo, ele, a gente só tem um, ele desce na diagonal também, é bom. Eu acho que a gente pode comprar aí uns cogumelos legal, hein, galera? Porque, assim, eu vou comprar uns três desse, vai. Cinco. Uns três desse, uns cinco desse. Esse aqui faz o quê? Nossa, ele faz uma volta maluca. E uns três desse, vai. Vou negociar com ele. Amigo, por favor, faz um desconto pra nós. A gente é mó brother. Porra, saiu. Menos duzentos e cinquenta. É muito bom. Nossa, negócio fechado. O dinheiro tá debaixo da meta? Ah, deixa eu tirar pra vocês verem. Pronto, melhor assim, né? Precinho amigável, ele deu muito desconto. Nossa. Deixa eu fechar aqui minha janela um pouco, que tá me dando dor de garganta. Preciso de uma poção que me ajude a cortar lenha o dia todo sem cansar. Será que é o da Fúria? Será que ele vai ficar puto e vai conseguir cortar muito? Vou testar. Não é. Eu acho que é de força. Droga. Ah, mas podia ser a da Fúria, vai. Eita. Deve ser a de força. Olha, moço, sinceramente, eu achei meio fresco da sua parte, tá? Você podia muito bem aceitar a poção que eu falei. Deve ser de estamina. Não tem estamina? É do vigor. Tem pele pétrea só. E força. Tem de celeridade, relâmpago, fúria, explosão. É, vigor. Ah, tem... Não. E lentidão. É, eu acho que é de força. Deve servir, não? Repângalo. Vai ter que ser de força mesmo por enquanto. Senão a gente vai ter que pesquisar umas outras antes, eu acho. É, se não servir, é uma que provavelmente logo, logo aparece alguém querendo comprar, entendeu? Então tá tudo certo. Tá ótimo. Mexe, 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 mexe. Aí a gente tem que ir atrás de umas poções novas, hein? A poção de celebridade? Vamos ver se serve. É, não pagarei muito, ele falou. Mas tudo bem, tudo bem. É sobre. Nossa, eu caguei tudo na negociação. Tá ótimo. Mais 13. 59. Hoje eu tô com poucas ideias. Preciso de uma poção de congelamento. Tá bom. Eu tenho aqui já, já, forte, já. Droga. Toma. Aí aqui, ó. Negocie com nós. 112. Entendeu? A gente tá aqui hoje. Grana, grana, money. Recebi uma entrega de lenha, mas está toda úmida, não vai queimar de jeito nenhum. Alguma maneira de secá-la? Ixi, será que é de fogo? A de fogo vai queimar, né? Essa poção serve, mas eu pagaria por um produto de melhor qualidade. Ah, mas é isso, né, minha filha? Vai ter que aceitar, porque eu não tenho poção de secamento. Só tenho a poção de fogo. Preciso de uma poção pra melhorar a minha percepção do espaço. Será que é a divisão mágica? É o que tem pra hoje. Eu também preciso de uma poção dessa, né? Será que é a divisão mágica? Ele só quer um óculos, gente. Nessa época eu não tinha óculos. Quando foram inventados os óculos? O Life é um esqueleto, eu amei. É... Na Grécia Antiga já existia Arigatô! Egito! Não, é muito específica. Eu acho que vai ter que ser... Aqui pro lado mesmo. Foi o Benjamin Arrola que inventou os óculos, então? Uma poção que apaga esse vazio existencial que reside dentro de mim e faz com que todos os dias eu me sinta mais como um grão de areia no mundo. Nossa, amigo, você quer um abraço? Eu acho que é essa poção que você quer. Ele é bom, né, Jô? Eita, que eu peguei o cogumelo aqui. A gente tem que subir na diagonal agora. Talvez com esse aqui. E aí a gente sobe aqui na diagonal. E depois a gente pega... Esse aqui tá perigoso, hein? Difícil de chegar lá, né, galera? Nossa! Eu acho que vai ter que ser esse aqui da flor. Ou talvez esse. E a gente para um pouquinho antes. Vou estar querendo essa também. Vou dar abraço em todo mundo, hein? Ó! Ó! Se prepara, hein? Você tem essa cadeira há quanto tempo, Bela? Desde 2019, concho. Ela tá só descascando, mas ela tá inteirinha. Mas ela, tipo... Tá descascando, sabe? Mas tá calor, então você não ganha abraço. O vídeo do Pipo? O bacalhau ao Zé do Pipo? Será que eu pego essa? Que aí ele dá a volta, fica certinho pra gente colocar esse aqui na diagonal e sobe. Peraí, gente. Vou dar boa noite pra minha mãe, rapidinho. Eu não tava conseguindo abrir a tampa da webcam. Tá, vamos ver com essa aqui. Eu acho que vai dar certo. Porque aí a gente faz ela vir até ali, assim, ó. Mais ou menos. Assim. E depois a gente coloca essa aqui. Entendeu? Que ela vai subir. Não, se bem que vai estar na diagonal, né? Aí eu coloco essa daqui, no caso. É. Tá. Vamos ver. Eu vou trazer até aqui. E seja o que Deus quiser. Vocês, às vezes, veem jogos com mecânicas diferentes e pensam que foda alguém fez isso? Eu penso. Eu penso. Eu fico, caraca, mano. A pessoa fez um bagulho muito foda, né? Tipo, inventou isso da cabeça dela. Muito doido. Eu acho que isso aqui vai dar uma morrida na poção, se pá, hein? Tá perigoso. Ah, boa, Natan. Você pesquisou direitinho a data? Uma poção de cura pro meu coraçãozinho estilhaçado. Ô, meu Deus. Gente, será que isso aqui vai morrer a poção? Eu tô com medo. Acho que eu vou arriscar. Desde o século X. É uma poção? Não! Deu errado. Não! Eu perdi todos os meus ingredientes. Não todos. Todos aqueles que eu estava usando. Foi pras cucuias. Acho que eu vou ter que dar tchau pra esse homem, gente. A poção dele não vai me trazer benefícios. Que droga! Eu ainda confiei que não ia morrer. Eu também jurava que não ia morrer, mas morreu. Desculpa, amigo. Ele não vai ter... Não vai poder melhorar a percepção de espaço dele. Que droga! Nossa, foi uma prejú. Tudo bem. A vida é assim mesmo. Às vezes as coisas dão errado. E é sobre isso. Tá tudo bem. É pra tentar me motivar a não ficar triste de perder 28 ingredientes pra uma poção só. Tem como reiniciar o dia? Não tem. Não vamos curar a crise existencial dele. Droga. Foda, viu? Vamos ver quem vem hoje. Preciso de uma poção que aumente meus atributos de combate. Esse que é de força, vai. Mas será que é da fúria? Serve? Serve. Vamos usar. Já tá aqui, né? Vamos usar. A gente tem que se livrar das poções que estão aqui à toa. Então vamos usar. E aí ele vai ficar mais bravo. E aí ele fica melhor no combate, entendeu? O cara vem querendo poção de visão mágica em um alquimista. Se ele quer coisa mágica, ele tem que ir numa bruxa ou num mágico. Aqui é só ciência. É isso? É isso? 194. Ainda pagou bem? Houve um desmoronamento nas montanhas e o túnel que dava na minha aldeia está bloqueado. Agora como eu vou pra casa? Ué, eu que sei, meu filho. Se vira. Mentira. Vamos fazer uma poção de explosão pra ele. Mas ele vem me falar como se... Ah, pelo amor de Deus, cara. Oxe, caralho. A de ácido não funciona? Não, é que essa aqui é de veneno. Envenenamento. Se vira, parça. É eu, hein? Eu sou... Eu sou... Alquimista. Eu não sou... Sei lá, alguém que faz obra, canteiro, etc. Ele quer... Ah! Eu não levei por esse lado a interpretação. Ele queria dormir aqui hoje, gente. Pedreiro, sei lá. É mó bom o barulhinho, né? Tá, né? Vamos fazer poção de explosão. Então explode lá a sua casa, mano. Você que sabe. Quem sou eu pra julgar, né? Essa aqui até dá. Mas eu acho que eu vou fazer com cogumelo maluco mesmo. Mas quatro? Nossa, quatro pra fazer com o cogumelo maluco, pra fazer a poção é foda, né? É... Eu tenho de explosão aqui? Nossa, eu usei um cogumelo maluco, dois chilegos e dois chilogues. Eu vou assim mesmo. Essa é a outra versão. É a versão forte. A gente faz o que o cliente pede, né? E aí... E daí que vai dar errado? E daí se ele quer explodir tudo? Não sou ninguém pra julgar. O que as pessoas fazem com as poções que eu dou pra elas, entendeu? Se elas querem explodir a casa delas, não é problema meu. Acho que dá pra eu vir pra cá, sim. E aí a gente põe aguinha. Iha! Eba! Nível três, hein? Deixa eu salvar a receita. Que aí a gente salva aqui. É... Poção de explosão... Foda! É o nome que eu coloquei. Pra gente saber já que é essa. Porque aí qualquer coisa a gente parte daqui, entendeu? Boa. Ah é, deixa eu editar o simbolinho dela pra gente não se cafundir. Ela tem o formato de explosão. E o simbolinho dela é o de explosão. Aí, ó. Vamos negociar com ele. Pra ele, entendeu? Dá mais grana ainda, porque não foi fácil fazer essa poção. Ele deu mais 69. Nice. Preciso de uma poção que aumente a minha resistência. Gatinha, eu tenho uma poção perfeita. Pele pétrea, não é? Droga. Mas aumente a resistência do quê? Força? Celeridade? Mana? Será? Que tipo de resistência ela quer? É, tá vindo um pessoal afogado agora. Querendo poção difícil. Dá licença. Pra mim, pele pétrea também deixa resistente. Mas parece que as pessoas discordam. Pra que poção de explosão? O cara não sabe explodir uma casa normalmente. Então, né? Não é só explodir? O que seria uma poção de explosão? Não é só explodir? Ela falou que não é isso que ela quer. Será que é por causa da lentidão? Mas aí acho que ela ia falar. Aí ainda ia aceitar, talvez. Será que ela quer uma resistência amorosa? Ela bebe e explode. Ah, é isso que faz a poção de explosão. Agora eu entendi. E aí? O que será, hein, gente? Ou será que é outro tipo de resistência? Pra mim, isso parece que tá mina também. Que seria no caso o quê? Então, força? É, então. De ângulo exato. Oi, oi, cores. Tudo bom? A casa bebe poção? Como assim a casa? Faz ela se apaixonar por alguém e depois quebra o coração dela. Ela vai ficar bem resistente. Nossa, Lucas. Que horror. Coitada. Um pouco ocupador pra prestar atenção no jogo. Mas lembro... Estou deixando sua live ligada pra eu me fazer companhia. Ah, Roberta. Obrigada, Xuxu. Espero que estejamos sendo uma boa companhia. Você acha que daria pra tentar ou achar outros efeitos? Dá. Eu acho que a gente pode tentar. Mas eu sei lá. Pra onde? Pra cá, talvez? A gente segue da pele pétria e vai tentando. O foda é que a gente não tem nenhuma poção perto, né? O Yume tá me parecendo com aquela poção que ainda não foi descoberta. Cipá, viu? Eu acho que sim. Talvez a gente segue daqui assim. Vamos tentar, né? Sei lá. Ver o que que dá. Vamos tentar com o Cantalama, então. Será que ele vai morrer a poção ali? Vamos tentar. Vai, foda-se. A gente nunca vai saber se não tentar, não é mesmo? Então, maceta. Maceta. Qual joguinho chama Potion Craft? Vamos lá. Mexe, 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 mexe. Talvez dá pra gente assoprar um tiquinho assim, ó. Isso. Só pra ela não encostar ali. Encostou de qualquer forma, mas foi menos. Tá, daí acho que aqui vai ser muito. A gente pode... Deixa eu ver se a gente indo pro lado vai pegar aqui, vai. Então a gente vai ter que descer mais um pouquitos. Aqui. É muito rápido que desce, né? Tem que tomar cuidado. A gente desce aqui assim. Certo? Será que eu salvo a poção de força só por via das dúvidas? A gente não tem aqui? Não, não vou salvar não, porque a gente usou o cantalama. Aí, vamos pro lado então. Deixa eu ver... Talvez ele... Não, vamos com esse aqui pro lado mesmo. Que treco, meu Deus do céu, do que vocês tão falando? É, então é perto de chegar, né? Acho que não precisa salvar não. Aí a gente desce aqui mais... Desce com aquele lá, grandão? Acho que é too much, né? Vamos descer com esse aqui por enquanto, então. Desce, desce, desce. Aí, acho que a gente tem que vir pra onde? Pra cá é lentidão, então talvez pra esse lado aqui? Acho que sim, né? Dá pra gente descer. Pior que todos ali pegam naquela bosta, daquele negócio. Talvez esse aqui, que vai um pouco na diagonal. Ou eu vou pela esquerda? E desço. Talvez pela esquerda, né? E desço, né? Boa noite, Bizi. Beijinho! Porque parece ter mais XP, né? Nossa, era só uma poção da chuva aqui, né? Aqui em São Paulo também. Faz tempo que não chove. Ave Maria. E se a gente descer pra cá? Talvez seja bom, né? Ó, dava pra usar a banana doida pra pegar todos esses XP, mas eu não sei se compensa. Eu vou usar esse aqui. O ruim é que a gente gasta essas poções tudo, esses itens tudo. Ih, é fechado, gente! E agora? Oi, 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 oi! Oi! É fininho. Vamos tentar entrar naquele buraco ali? Olha, tem um caminhozinho, ino, ino. Vamos tentar? A gente tenta aqui assim. Perigo, perigo? É só pra ver o que tem pra lá. Parece que tem uma poção aqui, ó. Não, é o livrinho. Não sei se compensa passar nesse caminho então, hein? Eu acho que talvez compense vir pra cá, então. Porque pra cá parece que é um caminhozinho que dá pra vir por aqui também, ó. Melhor dar a volta pro outro lado, gente. Só que agora... Ah, aqui dá, ó. Ainda dá pra sair. Acho que é melhor a gente descer pelo outro lado. Ali tá muito perigoso. Tem alguma que vai pro outro lado? É isso, gente. Nossa senhora, quanto ingrediente que já foi, hein? Ó, aqui, ó. Tá vendo? É os dois lados fodidos, gente. E agora? E se a gente descer pra cá? Eu tô em cima da lista de ingredientes. Já foi uns 10 ingredientes. É que não tem onde deixar a câmera nesse jogo, gente. Desculpa. Mas não tem o que fazer. Ou eu coloco em um lugar que vai tampar uma coisa, ou eu coloco em um lugar que vai tampar outra. Entendeu? Não tem muita escolha. E aí? Não tem mais? Pra cá, talvez? Mais ainda? Porque pra cá, ó, era só uns espacinhos, né? Tenta entrar no caminhozinho, mas agora tá muito difícil. Será que a gente consegue? Pegam bem longo na diagonal da direita? Eu acho que aqui, né? Talvez é melhor. Porque eu não sei. Eu acho que tem chance de a gente perder tudo que a gente tá fazendo se a gente for por ali. Talvez depois, quando a gente tiver mais dinheiro, a gente compra mais ingredientes pra tentar explorar aquele canto. É, eu tenho medo de caminhozinho, sabe? Eu acho que é melhor a gente garantir e esperar a gente tá com um pouco mais de dinheirinho pra conseguir fazer um caminho daquele. E aqui? Será que é outro caminho Xelengos, véio? Ai, fudeu. E agora, gente? Tá tudo difícil. Tá difícil? Tá complicado isso aqui, viu? E se você entrar nesse tornado... Mas eu não consigo entrar lá, aí que tá. Como que eu vou entrar ali? Talvez esse aqui, ó, eu vou chegar bem na beirolinha do cogumelo, se eu não amassar. Aí eu subo, tento subir nesse redemoinho. Se encostar morre... Não é, tipo, encostar, mas quanto mais você percorre de caminho na caveirinha, menos poçãozinha vai tendo, eles vão esvaziando até você perder. Entendeu? Será que joga em outro lugar e foda-se? É, então, é uma aventura, mas a gente só tá colocando uns cogumelo e balangando e foda-se. Vamos testar, vai aqui, ó. Tá, ela tá bem na beiradinha, tá vendo? A gente vai ter que subir aqui e ir pro lado aqui. Aqui, assim. Vamos ver, seja o que Deus quiser. Ai, papai! Ai, meu Deus do céu! Vamos girar pra ver? Tava tentando... É... Gusta, mas aí a gente só decidiu ir explorar mesmo. Legal, valeu, viu? Puta que pariu. A gente já gastou 8, 12, 16... Coisas. Nossa, gente, e agora? Leva sempre pro mesmo lugar? Eu acho que sim. Eu acho que toda vez eles levam, mas eles ajudam você, tipo, redirecionar onde você tá indo, entendeu? Então, tipo, nem sempre eles são ruins. Será que vale a gente tentar? Não, não tem tempo. Esse jogo é super tranquilo, porque ele não tem tempo, entendeu? Pra você fazer as coisas. Tentar só passar pelo meio, não vai dar. Eu tenho certeza que não dá passar pelo meio. Eu não sei se vale a pena eu tentar gastar todos os itens que eu usei. É, ou eu vou pelo caminhozinho, ou eu vou pelo caminhozinho. O cristal, ele... Eu não sei se o cristal, ele... Porque ele parece que é um caminho diferente, né? Eu só tenho um cristal. Será que se eu usar ele, ele atravessa? Quer dica? Não. E se a gente for pro lado e tentar usar esse cristal aqui pra ver se ele atravessa? Porque ele é um tipo de pontilhado diferente, tá vendo? Mas a gente só tem um que sobe e um que vai pro lado. A gente não tem um que desce. Se tivesse um que desce, ia ser perfeito, né? Eu não tenho cristal pra baixo, gente. Não é muito arriscado? Ah, se perder, é paciência, né? Naquela caveirinha fininha, dá pra passar sem lascar tudo? Eu acho que não. Eu acho que a gente passando, é mais chance de dar ruim. Pior é perder tudo e o cristal, né? Ele ajuda, Lucas. Ele ajuda. Muita gente fala que ele ajuda mesmo. Tenta ir pro lado e usar ele, então. Acho que deve dar pra atravessar. É, a gente chora e vai de novo, né? Paciência. Vamos tentar, gente. Sei lá. O foda é que a gente vai usar ele só pra atravessar um pedacinho, sabe? Os cristais não são pra consertar a máquina de alquimia? Não, a máquina já tá consertada. A gente precisa fazer umas poções pra consertar ela, ó. Aí tem outro cristal aqui que precisa, mas não é. E aí, gente? Arriscar ou não arriscar? Vamos, vai, foda-se. Se não der certo, a vida segue, né? A gente perde os ingredientes. Também dá pra girar o negócio, fazer a gente girar um pouquinho aqui pra subir aqui. Já tamo aqui, né? Será? Olha, ele caiu mais gostosinho. E esse aqui, faz o quê? É, menos satisfatório. Usa a planta comum de subir? Por quê? Você acha que não vale a gente arriscar o nosso cristal? Foda. Pior que tá de boa, né? O caminho aqui. Dá pra fazer esse caminho, eu acho, gente. Sem usar o cristal. Vamos tentar. Seja o que Deus quiser. A gente usa o cristal numa outra oportunidade. Ui! Ui! O foda é que eu tô quase sem a flor que vai pro lado. Tá um perigo isso aqui. E agora? Agora que fodeu. Eu não morro até o Nathan voltar. Não garanto, Nathan. É, dá pra usar essa aqui. Colocar aqui na beirolinha e qualquer coisa ela muda a gente de direção. É só ir assoprando, gente. É tão simples. Ai, vou ter que usar a banana cabeluda, gente. Não vai ter jeito. Vai ter que ser banana cabeluda. Ó, tem uma poção aqui. Será que tem que dar toda essa volta? Não. Aí, vale a pena usar pro lado, gente. Aí, vale aqui. Né? Vamos testar se o cristal faz isso? Se não fizer... Porque, mano, sério, se a gente tiver que fazer toda essa volta aqui, aí não vale. Vamos testar. Seja o que Deus quiser. Ai, que barulhinho bom! Vamos ver, gente. Hora da verdade. Ela faz um teleporte. Entendi, entendi. Interessante. A gente só precisou gastar só isso aqui de ingrediente pra chegar nessa poção, gente. Olha, foi light. Foi uma receita simples. Né? Só um pouquinho. Foi pouca coisa. Vocês acharam também? Eu achei, assim, nossa, bem barata essa poção. Ela vai super valer a pena o preço que a gente vai receber dela de volta, né? E a gente nem sabe se a poção é o que a gente quer. É, aproveita que eu tô aí e continuo a explorar os arredores, né? Mas vamos ver o que é essa poção. Proteção cáustica? É, tipo, pra proteção contra ácido? Vai fazer forte? Não, não vou gastar muito, não. A gente já gastou muito ingrediente. Acho que não precisa. Cáustica? Eu acho que é contra químicos, né? Contra ácido e tal. Doideira? Vamos pegar esse XPzão? A gente desce ou a gente sobe, gente? Sobe? Eu acho legal subir? Tá bom. Foda que a gente tem pouco item de subir, exatamente. Mas vamos usar uns cogumelhos, vai. Descer a gente vai voltar? Não? Acho que não exatamente voltar, mas tudo bem. Aí, ó. Passamos de nível. Boa. Vamos pro lado, então, né? Vamos pro lado aqui, sei lá. Ver o que tem aqui pros lados. Pelo menos a gente já terminou a poção, sabe? Ó, tem mais XP ali. Vamos pegar XP, entendeu? Eita, pra cá é diferente, ó. Não é caveirinha, hein? O que será isso? Eu vou usar o último desse. Opa. Será que é o fim do mapa? Pode ser? Pode ser? Encosta de levinho? Tá, a gente tenta. A gente tenta encostar de levinho. Vamos girar? Só pra gente mudar a direção. E ir pro lado pegar mais XP. O que o Cristal fez, ele atravessou a gente. Ele teleporta a gente pra outra ponta. Tem uma poção ali em cima. Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Ih, vai encostar um pouquinho ali na caveira. Mas acho que não dá nada, não. Eu acho. Ai! Nossa, foi muito quase, cara. Foi muito quase. Depois de muito, muito ingrediente. Eu ia ser muito triste se tivesse nada ruim. Nossa, eu ia ficar muito triste. Gente, eu só... Desliguei o cérebro. Tudo bom? Vamos voltar um pouquinho? Fragrância? Proteção cáustica e fragrância. Né? Bom. Boa noite, começando a live agora. Agora. Você fica antiácido e cheiroso. É um perfume contra ácidos. Quem amou? Vamos pôr água agora pra puxar pra cá? Pra gente ver o que tem pra cá? Eu tô fazendo produto de limpeza, meu Deus! Eu tô fazendo pinho sol! No fim das contas, era tudo pinho sol, galera. Tudo isso pra criar o pinho sol. Foi assim que inventaram o pinho sol. Na época medieval. E não vai dar pra fazer isso não, gente. Ó, mas tem um xpzão aqui, hein? Será que vale a pena a gente subir aqui? Ou subir pra cá? Acho que vale a gente pegar aqui, né? Eu nunca entendi como funciona esse jogo. Acho que eu sou burro. Não tem muito segredo. Você coloca os ingredientes e cada um leva a sua poçãozinha pra uma direção, entendeu? Ah, gasta tudo mesmo. Já tamo aqui, né? O que o xpz faz? Mas aqui, ó. Ele upa você. E aí serve pra você melhorar, tipo... Você conseguir negociar mais caro com os NPCs. Ou você poder ganhar... Enxergar melhor o mapa e essas coisas, entendeu? Vamos ver o que a gente pode fazer pra ir naquele xpzinho ali. Eu vou usar esse aqui mesmo. Aí a gente vem aqui na beirolinha, aqui assim, ó. E depois gira e sobe. Entendeu? 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 Pega aqui, ó. O xpzão. E aí gira, gira, gira aqui, ó. Não, aí girou demais. Calma aí. Aí pra onde vamos? Aí foi sem querer. Eu girei muito, cara. Tá bom, então. Então tá. Então. Dá pra gente descer e ver o que tem pra cá. O importante é explorar. Eu acho que a gente tá bem explorador hoje, entendeu? Aventureira. Voltou pra cá e vamos descer aqui. Então, não sei como, né? Mas vamos tentar. Foda é descer aqui. Puta que pariu. Ixi, Maria. E aí, só tem pro outro lado. É, dá pra descer pra cá, assim, ó. Era o destino. O destino queria que a gente viesse pra esse lado. Calma, ei. Calma, ei. Tem mais alguma poção aqui? Acho que é só uns buracos de XP, galera. É, não. Os ingredientes não vão acabar, entendeu? Mas agora se a gente vai sobreviver, já são outros 500. Mas a gente não vai perder a poção, não. É, aqui não tem mais poção, gente. Eu acho que realmente é só... Só... Só mais caminhos tortuosos, entendeu? Acho que a gente pode terminar a poção agora. É, era só ter vários cristais, sabe? Mas a gente não tem. Mas olha o tanto de ingrediente que a gente gastou. No pior dos casos, a gente manda todo mundo embora, perde a reputação. E é isso. Não, vamos finalizar essa poção que eu acho que a gente já explorou pra caralho. Olha. Foi muito explorado aqui esse canto. Né? O que faz o cristal? Ou como faz o cristal, a gente comprou. É, o nome dessa poção vai ser Pinho Sol. Não, não dá pra eu escrever aqui. Eu vou escrever na descrição dela. Pinho Sol. Ela já tem cara de Pinho Sol mesmo, pelas cores. Qual símbolo tem cara de Pinho Sol? O que a cliente queria mesmo? Uma de resistência. Eu criei o perfume... É... Caro, antiácido. Uma arvorinha, né? Pinho, um pinhozinho, assim, ó. Pinho Sol. Boa noitinha, boa noitinha, Coyan. Vamos tentar, a gente tenta, se ela não gostar, daí paciência, entendeu? Qual que é a embalagem? O Pinho Sol, ele é meio compridinho, né? Tem que ser um comprido gordinho, assim. Ahn... Tipo o clássico, assim, poçãozinha, entendeu? Pinho Sol. Pinho Sol. É isso, eu vou terminar a poção. E aí... Ó, a gente ganhou... Crie poção de proteção cáustica e crie poção de fragrância. A gente ganhou 1.000 de XP. Nossa, cadê? Nossa, a gente foi muito longe. Olha só, a de fragrância, ela era no capítulo 8. A gente tem coisa do capítulo 4, que a gente não cumpriu ainda. Do 3, na verdade. Tudo bom. Acho que a gente se precipitou um pouquinho. Vamos ver se ela aceita. Não preciso dessa poção. Olha, minha filha, então eu vou te mandar um tchau, tá bom? Porque não é possível. Meu Deus, Caio. Gente, ela não quis. E agora? É uma ingratidão sem tamanho, não é mesmo? As pessoas são muito ingratas. A gente faz tudo. Faz melhor então, minha filha. Eu, hein? Aí fica complicado. Agora pra refazer a poção, segue esse caminho todo de novo? Sim. E eu nem salvei o caminho, porque a gente cresceu muito ingrediente. Então nem vale a pena. Ah, gente. É isso, eu vou dar tchau pra ela então. Eu vou falar pra ela, me desculpe, mas eu não tenho poção que aumenta a sua resistência. Ela quer uma poção que aumenta a resistência. É, a gente deu umas voltas doidas também, acho que não valia a pena. E se a gente só descer e der a de força pra ela e ver se serve? Vamos fazer uma de força só e ver? Daí se ela não quiser, entendeu? Ela que se lasque, ela que se lasque. Será que é a pele pétrea? Será? O coração é de cura. Porque tem essa aqui também, ó. Pele de pedra ela não quis, né? A gente tentou dar de pele de pedra, ela não quis. Porque senão ela falava dos efeitos colaterais só. Opa. Se ela não quiser, daí eu sinto muito. Infelizmente a minha loja não pode te atender, querida. Um beijo e tchau. Porra. Vamos ver. Olha. É. Ela falou... Não pagarei muito. Fiz tudo isso pra você, pra ingratidão. Me dá 64 ouro só. Se lascar. Quero aprender a usar magia pra invocar luz e vou precisar de uma poção com efeito similar. Você teria uma? Pois eu tenho exatamente o que você precisa, amigão. A de luz a gente não salvou, né? Ela tá aqui. Eita, como é difícil chegar lá. Mas vamos que vamos. É, pagar muito não quer. Mas reclamar... Reclamar que é bom. Se lascar, viu? Os pessoal vêm aqui na minha loja, me encheu o saco. Ainda quer ficar... Eu não quero pagar muito. Absurdo. Aí a gente vem pra cá. Gira. Gira. Tem um ticulírozinho só. Ó. E aí a gente vai na diagonal aqui, ó. Xelengaço. E depois a gente sobe. Não ficou 3. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Está, né? Fazer o quê, né? Vou salvar aqui como... Poção de luz. Ela vai ter formato de estrela. E esse aqui do... Do solzinho. O solzinho da R-Rap. Canalhas. Isso é canalice. É poção de gratiluz. É poção de gratiluz. Ele nem pra me pagar uns 500 ouros nessa poção, sabe? Tudo bem, 212. Ai, o dos cogumelos. Ora, ora, alquimista. Tem interesse em alguns belos cogumelos? Aliás, uma poção cairia bem. Poderia me ajudar? De que tipo de poção você precisa? Avistei alguns campos onde crescem cogumelos. Só tenho um problema. Eles estão sempre carregados de enxames de insetos. É difícil colher cogumelos enquanto os mosquitos ficam tentando te devorar. Então, se fizer um creme pra proteger a minha pele e impedir que os insetos me piquem, eu poderia trazer mais tipos de cogumelo. Será que é de pele pétria? Não. Ele só quer a pele pétria, sem o de lentidão, eu acho. Poxa, mas, porra, tinha que funcionar, né? Ele quer a pura, mas, poxa, podia funcionar mesmo assim, essa aqui. Vou comprar uns 5 desse aqui. Não, vou comprar uns 8, vai. Esse aqui faz o quê? Nossa, ele faz uns... Vou comprar uns... 3, vai. Esse aqui, esse aqui a gente gastou, né? Vou comprar uns 2 só pra ter. E mais uns... Esse aqui eu não tenho mais nenhum? Não, eu tenho 4. Vou comprar mais todos, vai. Pô, mas ele tinha... Tem muito de descer ou muito de subir? Eu tenho muito de subir, mas de descer... Ah, de descer também tem, mas depende da direção, entendeu? Ó, 400, tirou... Deu descontão, hein? 299 de desconto, foi bom. Poxa, mas ele podia ter aceitado a da pele pétria com... Com lentidão. Achei uma sacanagem, a gente... E o pior de tudo é que eles nem compram pra gente. Eles nem... 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 Dão dinheiro pra gente quando a gente faz essas poções, tá? Dá pra fazer outra, não? Dá, dá sim. Mas, poxa... Não tem receita da pele pétria? Não tenho. Dá essa poção pra outro cliente. A gente já tentou pra um monte de gente, ninguém quer essa poção. Prefiro ficar lento do que ser picado por pernilongo. Sim. Com certeza. Tá, a gente desce. Aí eu uso essa aqui. E... Ah, mas quando dá na compra de ingredientes... Ela fica mó barata, a poção. Tipo, fica mó pouco... Ai! Dinheirinho. Tipo, custa... Ela paga muito pouco, sabe? Não vale, eu acho, tanto. Pro lado. Aí a gente desce na diagonal aqui, assim. Mas é melhor que pegando poeira no estoque, não? Algum momento alguém vai querer. Eu tenho fé. Mas tá difícil, né? Tinha que descer mais ainda? Será que alguém vai querer o pinho sol? Ah, eu espero que sim. Porque foi a minha obra-prima de receitas. Alguém tem que querer o pinho sol. A gente vem aqui, ó. Fica vendo, fica vendo o esquema. A daqui. E a gente faz o quê? Põe água. Entendeu? É isso. Vai ser ela, vai ser fraca mesmo. Paciência, é a vida. Dá até pra ir pro lado um pouquinho, mas vai ser fraca mesmo. Pronto, é isso. Dar. Paciência, era isso que ele queria. Ai, uma bruxa. Preciso de algum tipo de fertilizante para o meu jardim. Pagarei extra se for realmente boa. Fraca de crescimento rápido. Ih, a gente não tem a de crescimento rápido. Do forte, né? Vamos fazer uma forte, então? Ela fica aqui, ó. Nesse canto. É, podia eu deixar no balcão, né? O pinho sol. Pra todo mundo ver como ele é lindo. Achei que você ia salvar a receita. Dá pra salvar. Até dá. Mas eu fiz ela fraca. Não é melhor salvar quando tiver forte? Vamos ver. É, dá pra usar essa aqui. E a gente desce ela na diagonal mesmo. Que a gente comprou bastante dessa vidaira. Videira? Videvers? Videvers? E aí a gente consegue usar ela bastante. Aqui assim, aí a gente vai na... Na... No roda moinho. Adoro quem fala roda moinho. Acho muito engraçado. Aqui. E aí a gente gira um pouquinhozinho. E vai pro lado. Mas acho que ela não vai chegar a ser realmente boa. Ou será que vai? Foi. Rala, moleque. Vou salvar. Vou salvar. Poção de crescimento rápido. Muito foda. Deixa eu colocar aqui a plantinha. Pronto. É o poder sônico do alinhamento de poções. Entendeu? Aí, eu até passei de nível. Você tá maluco? Ó, 198. Vamos negociar com ela pra ver quanto ela paga. 277. Mua! Vamos ver aqui que a gente tem pontos pra upar? A gente pode upar o raio de visibilidade do mapa. A gente pode upar o bônus diário de XP, que ficou os livrinhos verdes. Ou a gente pode aumentar a habilidade no comércio. Então, mais lucrativos. Os preços são 60% mais lucrativos. Eu acho que é bom esse aqui, hein? Alguém sabe demais. Preciso de um veneno pra essa pessoa nunca mais abrir a boca. A gente tá muito bonzinho ultimamente, né? Eu tenho uma poção de envenenamento sobrando. Assim... Ops! Nossa, 22. Tá bom, vai. Vamos negociar, né? Vai que ele paga 23. Ele vai pagar 30. Preciso de uma poção que me ajude a subir um penhasco alto e íngreme. Aí você faz academia, meu querido. O que eu tenho a ver com isso? Poção de foguete, né? E a pele aqui. Não, que é a pele pétrica. Tudo bem. Tá bom. E o pinho-sol, amigo. Proteção cáustica. Não, talvez seja o de celeridade, gente. Sei lá. Porque de força não é. Poção de mochila jato, né? De foguete no... Pi... Talvez mais pra cima tem outro efeito. Talvez. Mas vamos subir, né? Vamos subir. Não tem poção de super pulo. Ia ser bom, né? Pra outro lugar, baby. Vamos subir. Beijo, Ju. Bom descanso, meu amor. Pra onde quer que você vá. Que você me carregue. E se a gente fizer uma com dois efeitos? Pode ser essa de super pulo. Ou a de celeridade aqui. E aí a gente vê se não acha alguma outra coisa pro outro canto, entendeu? Se achar ótimo, se não, a gente mantém só um efeito. Né? Eu acho que pode ser. Não, é sério que ela não pegou três? Sinceramente, putaria. Putaria, tá? Isso aqui é uma putaria. É uma sacanagem. Ela tá, mano, sério, muito tiquilililus faltando e não pegou nível. Ah, se liga, hein? Vou transformar ela em posição boa, então. Esse jogo é uma putaria sem tamanho. É a celeridade, tá? E aí a gente tenta ver se vai o que dá aqui pro lado. O que vocês acham? Vai a gente tentar aqui. Ir pro ladinho. Vendo o que dá. O jogo está me boicotando claramente. Ele não quer que eu vença. Ele quer que eu perca e seja humilhada, passe vergonha e fome na minha carreira de cientista maluca. Mas tudo bem, a vida é assim mesmo. A gente tem que aceitar que às vezes a gente vai ser humilhado. Tá tudo bem. É mentira, gente. Não tá tudo bem, não. Não aceitem ser humilhados. O jogo tá snipando a live, sabe? Vamos ver o que que é isso aqui. Encantamento! Era isso, gente. Eu vou tirar essa barrinha porque ela fica bem na frente dos efeitos. Será que ele quer celeridade e encantamento? Mas que bela merda. Encantamento do quê? É de amor. É poção do amor. Ah, será que é isso? Assim eu fico sem graça. E se a gente for mais pro lado? Ou mais pra cima? Tem que ser pro outro lado, no caso. Que não dá pra ir muito pra cima dali. Pra cá. Só pra ver o que que tem. Vamos ver? Já tá aqui mesmo! Aproveitar aqui. Né? Ah, pelo amor de Deus. É, porque quando você está apaixonado, você pode criar asas e voar pra cima com o poder do amor. Então, a gente tem uma meta que é criar uma poção com três efeitos diferentes. Então, pelo menos três a gente sabe que dá. É legal, né? Ah, mas dá pra usar o cristal e subir. E se a gente atravessar pro outro lado? Pra explorar. Em busca do Pinho Sol 2. Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Gostou? Não, né? Tá, e aí, gente? O que a gente faz? Eu acho que não vale a pena, não. É, Natal. Eu sou muito aqui. Pinho Sol 2. O efeito agora é outro. Será, gente? Que a gente tenta? Tem ingrediente é pra gastar, né? Tô achando que essa poção aí é o tipo o anti-viagra. Você fica rapidinho e encantador. Eu tô um pouco avançada, né, Consti? Mas, aí, vamos lá. Entendeu? Ah! Se eu não conseguir, a gente compra o item depois de novo. Tá tudo bem. É sobre isso. É isso. Tá aqui... Eita, calma aí também, né? Tá aqui é pra gastar. Vamos lá! O que tem aqui de poção? Com a nós. Tem aqui pro lado. Aí a gente sobe mais um pouco. Vai dar tudo certo, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, dá pra ir pra cima e ver o que é aquele canto lá que a gente não encostou da última vez. Não vamos nos exaltar também? Mas por que não? É tão legal se exaltar. Não, tá cada vez pior, né? Seja humilhado. Se exalte. Que mais, né? Conselhos hoje tão como? Vamos ver o que faz encostar aqui, gente. Nada. Uau! Então tá bom. Então vamos terminar essa poção e depois a gente explora mais. Porque é assim... Achei que morriu igual as caveiras. Mas não parece que ela faz um ventinho. É a borda do mapa, pelo jeito. Então é isso, então. Então vamos terminar essa poção. E ver se ele aceita. Né? O mapa fica aberto pra sempre, sim? Vamos ver. Será que ele não quer encantar a montanha? Não. Ai, que droga, cara. E agora, gente? A gente já subiu o P.A. com alto e íngreme. E você quer o quê, amigo? Eu não sei. Será que ele que é de destreza, né? A de destreza tá aqui no lado direito. Que é de destreza. Esqueci. Sabe o que é foda? A gente não tem negócio pra ir pra direita, meu amigo. Eu dei a canhoteza pra ele. Complicado. A gente só tem quatro florzinhas que vai pra direita, gente. A gente pode engatar uma carreira de vilão, né? A gente pega e fala, ah, não dá, não. Subi montanha, eu sou contra. Eu sou anti montanhas. E aí, fica com Deus. Tchau. Me manda embora da minha loja. Eu acho que vai ser o jeito, gente. Não vou gastar minhas quatro florzinhas. Só pra chegar ali, pra não ter certeza que a poção é essa que ele quer, entendeu? Podia ser uma poção de crescimento, fazer ele ficar gigante. E aí, ele só sobe. Mas eu acho que a gente não tem essa também ainda, por enquanto. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Tchau, meu querido. Um beijo. É difícil, né, Natan? Podia ser ele explodir a montanha toda. Também pensei nisso, mas acho que não dá. Conche! Obrigada pelos seis meses de sapinho. Tem poção pra virar membro? Eu quero 36. Gostei, gostei. A poção com a patinha na poção de transformar em animal é de destreza, você acredita? Desculpa, moço. Eu realmente não tinha o que fazer. Quero ser veloz como uma tartaruga. Sim, tartarugas são conhecidas por sua rapidez. Se puder, não adicione mais do que três tipos de ingredientes. E pagarei extra se for uma poção com efeitos múltiplos. Eu vou dar de celeridade. Mas tem mais de três tipos de ingredientes. Mas eu vou aproveitar e dar essa aqui, gente. A outra não tem... A gente já tá aqui, né? Vamos... Né? Não, ele quer uma poção com efeitos múltiplos. Entendeu? Eu vou tentar de leitidão só pra ver. Mas não faz sentido. Mas não faz nenhum sentido. Mas não faz nenhum sentido, gente. Ela tem muitos ingredientes, essa poção. Ainda vai pagar mais. Ai, que delícia! Quinhentos dinheirinhos! Ela te deixa lento e com a pele dura. Não sei, mas é isso. Ele quis e a gente ganhou o dinheiro. E é isso que importa. Entendeu? É a velocidade de uma tartaruga e pele dura que nem um casco de tartaruga. Era isso. Entendeu? Era isso, galera. Vocês não pegaram a interpretação. Dá pra comprar quantos cristais agora? Dois! É mentira, eu não sei. Depende de quando aparecer um vendedor e a gente achar o cristal. Entendeu? Vamos ver agora o que vem por aí. Ai, vem florzinha. A gente precisava de umas florzinhas mesmo, que tava faltando aí pra nós. Hoje o jardim foi meio michuruca, hein? Que michurucagem é essa? Aí, ó. Que tipo de poção você precisa? Precisa de uma poção das fortes. Não consigo passar do começo da rocha. Não dá pra cavar mais fundo. Me ajude. Você poderá obter mais pedras. Ele quer de força, será? Né? Acho que é, né? De força, né? Vamos tentar de força, então. Ou talvez explosão. Pode ser. Deixa eu ver. É, pode ser... Pode ser a de explosão, se pá, hein? Eu acho que é força, explosão e ácido ao mesmo tempo. Eita porra. Vamos ver se é. Se não for, aí eu gastei quatro cogumelos à toa. Pronto, é isso. É, só matricular na academia, né? Olha, ele tem três cristais daquele que a gente usou. Eu vou comprar os três. Vou negociar com ele. Ele vai me dar um desconto legal, porque ele é um amigão meu aqui. Meu brother, né? Fala aí, brother. Metade do preço, quase. Tá ótimo. E é isso. E é isso, meu querido. Tchau. Preciso de mais veneno. Não preciso lembrar de você os termos da nossa negociação. Meu Deus. Não preciso lembrar a você dos termos da nossa negociação. Não volte mais aqui. Acho que eu vou falar pra ele. Não volte mais aqui, cara. Chega de ficar dando veneno para os outros. Você já matou muita gente. Eu acho que eu vou falar pra ele. Ele vai me matar. Será que se eu falar não volte mais aqui, ele vai me matar? Gente, ele vai vir atrás de mim. E agora? Será? Será que ele vai vir me matar? Como se quem vende o veneno é você? Tem razão. Não volte mais aqui. Se pedir para que não retorne esse personagem, nunca mais voltaram para a loja. E aí? Vende o veneno. A gente precisa de contatos duvidosos. O que vocês acham? A gente vende o veneno para ele? Vende, né? Já está aqui, né? E se ele usar o veneno em você? É uma pena, né? Aí a gente acabou a loja. Um beijo. Fica com Deus. É isso. Vamos vender, né? Fazer o quê, né? E ele ainda não paga bem, cara. Isso que é foda. Se ele ainda me pagasse, tipo, um quadrilhão de dinheiros por receita. Mas 77? Preciso revestir minhas flechas com algo que impeça a minha presa de fugir. Estou falando de caça, é claro. Pode ser encantamento. Não é. Não sei o que ela está falando. Lentidão? Pode ser lentidão, né? Mas aí a gente tem, né? De lentidão. Nossa, ela é morrolê, velho. É, eu não vou mais vender para esse mão de vaca, não. Ele é muito mão de vaca, gente. Achei um absurdo. Eu pensei em veneno também, tecnicamente. O veneno impede a sua presa de fugir. Nossa, eu gastei muita coisa para fazer essa poção aqui, mano. Ah, é porque eu peguei a pele pétrea e a lentidão. Vocês querem tentar de lentidão para ver se dá, mano? Mas, nossa, é morrolê, né? Sono não resolve? Pode ser, pode ser. Sono acho que é melhor, né? Porque ela está mais perto aqui. Será que vai servir? Vamos tentar, né? Se não gostou, daí a gente dá a poção de sono nela, entendeu? Joga na cara dela, ela vai tirar um cochilo. Quando ela acordar, ela vai esquecer o que ela queria. E a gente vende a poção, outra poção para ela. Que tal a ideia? Eita, quase que faz merda. Veneno, sono e lentidão. A gente chama de maracujina turbinada. É isso. Isso, fala para ela. Experimenta aqui um golinho. Vê se você acha que falta sal. E aí ela prova e ela dorme. E a gente vende a poção. A gente tenta deixar mais forte a poção ou não? Tinha que ser um pouquinho mais para cima. Não! Ela tem cara de rica? É, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Ela não é muito rica, não. É, quanto mais ronífera, melhor, eu acho. Vamos ver. Funcionou. Ela pagaria por um produto de melhor qualidade. Poxa, mas... Qualidade 2, né? Não está tão zoada assim a poção. Mas 207 está bom. 207 está bom. Olha a nossa amigona. Ela está vendendo flores e ervas, como sempre. É só escolher. Eu vou comprar... Deixa eu ver o que a gente tem aqui. O que é essa aqui? Olha, ela desce muito! Ela é boa, hein? Essa aqui é boa. Ela desce muito. Eu vou comprar uma coisa. Eu vou comprar, então, dessa. A beterraba dos sonhos faz uma volta meio doida também, mas é cara. Eu vou comprar duas, vai. E mais umas 4 dessa aqui. Nossa, caro, né? Está caro? A negociação, né? Está carinha, né? E vou comprar mais umas 4 dessa aqui, vai. Vamos ver com quanto de desconto a gatinha vai fazer para a gente. Pô, 500? Não. Sucesso. Sucesso. Ela fez um descontaço para nós. Valeu, valeu. Obrigada, viu? Um beijo, linda. Fica com Deus. Roubamos um baú de ferro outro dia, mas não consigo abrir. Você tem alguma poção para que possa nos ajudar? Amassador de planta. Ou, na moral, achei ofensivo me chamar assim, tá? Amassador de planta eu achei ofensivo. Pô, roubaram o baú também? Eu não gostei. Ela foi ofensiva comigo. Me chamou de amassadora de planta. Não, vai embora. Eu não estou gostando porque eu já estou com a minha reputação muito baixa. Alguém me pediu para enfeitiçar a sua espada para que ela pudesse invocar um relâmpago. Para fazer isso, eu vou precisar de uma poção semelhante. Tá, a gente tem de relâmpago, não tem? Aqui. Não, amassador de planta foi um esculacho, assim. Eu achei esculacho. Pô, mas está foda para subir, hein? E agora? Achei meio... Uma coisa meio maconheira, né? Amassador de planta, parece. Eu acho que a gente subindo reto e depois vir aqui para o lado dá melhor do que ir na diagonal, se pá. Porque na diagonal eu acho que a gente vai tomar... A gente não tem item quase que sobe. Então vamos assim mesmo, né? Fazer o quê? Amassador de planta foi a mais, né, mano? Nossa. Vai subir o reto. Dedo no cu e gritaria. É, só faltou me chamar de deschavador ambulante, né? Foi quase isso mesmo. Você caiu a poção do quê, né, Tân? É, não só plantas. A gente já amassou cristais também. Duh! Um beijo, Andréia. Boa noite! Faça o Duolingo. Ah, não vai virar dois. Infelizmente, né? Não tem o que fazer. Não ia gastar 300... 300 negócios ali pra... Entendeu? Acho que os legumes do meu campo ficaram menores. Tem algo pra fazê-los voltar a ser grandes? É... Vai essa aqui, então. A de... De... De Xelengos aqui. Como chama isso aqui? Meu Deus. É... Crescimento foda. Né? A poção de grande. 197. O Viagra, gente. O Viagra. Associações, alquimista. Você tem posição que facilite o uso da minha gazua? Quem fala gazua, né? Mas tudo bem. É... É... Destreza, né? Mas eu tô negando a galera do mal, porque a minha... Minha reputação tá ruim. O que vocês acham? A gente tá com a reputação ruim, né? Talvez seja bom a gente mandar embora esse cara. Só, Nathan. Mas aqui é o termo, né? Eu acho que não tem outro termo pra isso. Tudo bem, tudo bem. Já? Já deu todo mundo do dia de hoje? Ô, a gente foi rápido hoje, hein? O dia foi rápido. A gente tem que ver de fazer as poções daqui de baixo, né? A gente vai seguir um caminho do bem? De ajudar as pessoas boas? Não necessariamente. Mas também não vamos só ajudar as coisas ruins, entendeu? Porque se você ficar ajudando só os ruins, aí vem só gente ruim. Eita, que hoje o jardim tava recheado, hein? Que delícia. Eu gosto assim. É que hoje a gente não fez o pinho-sol, né? Ah, é. Aí, ó. Minhas experiências renderam frutos. Finalmente consegui o vácuo salino. Sim, o sal de vácuo. Ele é muito útil no preparo de poções. Mas você precisará usar a máquina alquímica pra prepará-lo. Então o processo não será fácil. Se quiser um desafio, posso compartilhar a receita com você. De colega pra colega. Colega. Por um preço simbólico, é claro. Ai, que pilantra. 2.800 é o preço simbólico dele. Caro, né? Apaga gradualmente o caminho que você criou. É bom. É bom, porque ele apaga um pouquinho o caminho que você criou. Você pode voltar. A gente vai ter que comprar, gente. Isso, o símbolo que ele simboliza, o preço simbólico, é a nossa pobreza. É isso que ele vai simbolizar. E eu vou comprar umas folhas de papel enfeitiçado também, que a nossa acabou, né? Vou comprar umas três, vai. Quatro, foda-se. Ih, não tenho dinheiro pra quatro. Ixi, gente, é muito caro. Não vou comprar papel, não. Vou negociar aqui com ele. É que eu só tenho... Eu vou ficar com... Eu não entendi. Será que eu sou burro? Apaga gradualmente o caminho que eu criei. Então, tipo, se eu crio um caminho pra ir, e aí, tipo, eu tenho que seguir esse caminho. Aí eu posso usar esse negócio pra apagar um pedaço do caminho. Entendeu? É, meio que a gente tá juntando dinheiro pra gastar com esse cara aqui. Vou negociar com ele. Não, vou comprar uma folhinha. Assim, ele vai dar um desconto de pelo menos o preço de uma folhinha. Assim, espero. Aí, ó, 1765, porra. Descontaço. Descontaço. Ele deu um desconto de 1.175, gente. Foi bom. Mas, assim, caro ainda pra caramba. Mas, né? Ficou melhor. Barganei legal. Você tem algo pra eu derramar no cálice de vinho de alguém insuportável? Essa pessoa vai sumir de vez na minha vida. Gente, o que que todo mundo quer matar todo mundo nessa cidade? Pelo amor de Deus. Só tem gente querendo matar os outros aí nesse lugar? Ah, aqui, ó. A gente vai ter que fazer umas poções... Olha. Caralho. Olha essa poção aqui que a gente vai ter que fazer. É uma poção de veneno, fogo, gelo, explosão e raio. Na mesma poção. De invisibilidade a gente não achou ainda. Não, todo mundo adorou nossos venenos, né? Eu não gostei que a gente só faz poção de veneno agora. Se você expulsar os malvados, eles não aparecem mais. Mas é que aí é chato também só ter gente legal, né? Será? Pensa aí que eu vou fazer xixi. Porque eu bebi muita água. Já volto.